Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é Vitor Leite, somos anjos da New Old Man, como vocês já sabem Hoje a gente vai falar aí sobre os filmes mais esperados pra 2020, cara Vamos lá! Então rapaziada, a gente vai dividir aí esse vídeo em duas partes Nós temos aí três indicações dos filmes mais esperados aí pra 2020 Pra falar um pouquinho pra vocês Nesse primeiro vídeo a gente vai falar aí seis E no próximo vídeo a gente vai falar sete O primeiro deles aí, como já tá em trás aí na imagem É Mulher Maravilha Vai sair o segundo filme aí da DC, da Mulher Maravilha Apesar de todos os filmes aí da DC de super-herói não terem dado muito certo A Mulher Maravilha foi o que mais foi aclamado Tanto ela quanto o Aquaman, foram os dois que fizeram muito sucesso Então renovaram aí pra fazer mais um filme com a Mulher Maravilha Vai ser muito bom, tá todo mundo esperando muito esse filme Que vai sair esse ano, cara Previsão aí pra sair Mulher Maravilha 1984 Nos temas brasileiros é dia 4 de junho, cara Próximo filme aí é o Aves de Rapina É um filme onde a Arlequina é a protagonista Também os grandes acertos aí da DC Nesse filme, após ela ter se separado aí do Coringa Ela vai se juntar com o Canário Negro e com a Caçadora Dois super-heróis para combater aí o vilão Máscara Negra, cara A Arlequina vai ser aí interpretada por Margot Robbie O Canário Negro interpretado por Journey Smollett A Caçadora vai ser interpretada por Mary Elizabeth e o vilão, né, o Máscara Negra Por Ian McEargo E o filme irá sair essa semana aí, previsto para dia 5 de fevereiro, cara O próximo filme aí, ele já está em cartaz Saiu aí agora em janeiro Que é o Sonic, cara O live action do Sonic É, pra quem é fã aí da série, dos jogos É um filme muito legal Pra quem quer só se divertir, não ter algo muito denso Ele foi adiado várias e várias e várias vezes Justamente por causa do personagem mesmo, do Sonic É, os fãs acharam que estava muito humanizado o personagem A figura mesmo dele, né, o desenho Então ele passou por vários processos pra voltar a ser mais ou menos como ele é nos jogos É, nesse filme também vai ter o Jim Carrey Que vai ser o vilão, o Dr. Eggman Que todo mundo conhece aí dos jogos Cara, vai ser bem legal esse filme Rapaziada, aí o próximo filme que a gente vai falar É mais um sucesso em remake da Disney Que é a Mulan, cara Todo mundo conhece bem a história De uma lenda chinesa Que é uma filha Se disfarça de homem pra lutar na guerra Em lugar do seu pai É, já teve aí Vários remakes aí de filmes da Disney Como o Aladdin, como o Rei Leão e tal Tá previsto pra ele ser lançado É, dia 26 de março aí de 2020 Cara, a gente tá esperando bastante Esse filme deve ser muito bom A atriz de Mulan Ela chama Liu Ife É uma chinesa Você vai ter uma polêmica bem grande aí Em relação a ela Ela pediu até o boicote do filme É, porque ela soltou aí algumas notas Falando, apoiando atividades da polícia Atividades agressivas da polícia Contra o povo de Hong Kong Isso repercutiu aí no mundo Pediu até o boicote do filme, cara Próximo filme que eu gosto muito Tem cenas de ação E a parte mais cómica é bem legal Que é o Kingsman O terceiro filme aí deles É, pra quem não conhece Basicamente eles contam aí uma história De uma agência secreta Que tem sede aí Na Inglaterra E onde o disfarce deles É serem É, alfaiates Então é bem legal É meio cómico É meio engraçado Tem bastante ação também E nesse filme Que tá previsto aí Pra dia 12 de fevereiro Já daqui a pouquinho Tá lançando É, eles contam A história da agência Como surgiu a agência No século XX E a história De um dos principais personagens Que é o Galahead Que é um codinome Pra todo mundo Que vai entrando na agência Cara, é bem legal Cara, e o próximo filme E o último aí Que a gente vai falar Essa primeira parte do vídeo É Bad Boys 3, cara Acabou de lançar Ela lançou dia 30 de janeiro É um clássico aí do cinema Todo mundo já conhece Todo mundo já se divertiu bastante Com a história Desses dois agentes O Will Smith e o Martin Lawrence Não vão voltar aí A fazer o papel E dessa vez Eles vão perseguir aí Um novo cartel de drogas, cara É bem legal Estou esperando bastante Pra assistir esse filme Rapaziada, foi isso Espero que tenham gostado aí do vídeo Beando várias dicas bem legais De filmes Só pra corrigir aí Algumas coisas que eu falei No começo do vídeo Eu falei que seriam 13 filmes Vão ser apenas 12 Porque na nossa lista, cara Tava Sherlock Holmes 3 Que é um filme Que tá todo mundo esperando muito O filmaço Só que eles reagendaram aí A data de estreia Vai estrear só No final de 2021 Porque teve troca de direção E alguns outros problemas Eles preferiram reagiar Pro ano que vem E ele tava na nossa lista Então serão 12 filmes Que a gente vai falar pra vocês Demos aí 6 nesse primeiro Vão ser 6 na próxima parte Que a gente vai fazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado bastante Qualquer dúvida Comentário Algum filme aí Que você acha que tem que tá aqui Pode colocar aí embaixo no YouTube Segue aí nas redes sociais Nesse nosso site Ela tem vários produtos Muito legais, cara Tem produtos pra barba Pra cabelo Tem acessórios Tem muita coisa bem legal lá Não esquece também De curtir o vídeo E se inscrever no canal Porque é muito importante pra gente Cara Dessa moral pra gente Valeu Tchau 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 Tchau